Ele quer falar que foi mara, né, foi maravilhoso. Ok, é isso. Ele não dá pra ver se é. Não, mas é. Não, pode muito bom, não. É, é, é nós aqui. Sem eles. Sem eles. Inscreva-se no nosso canal porque daqui a pouco vamos publicar esse vídeo, ok? Tchau. No princípio nada era, mas ele me amou. E do pó da terra me fez, e soprou, dando vida e o jardim, pra eu viver e ser feliz. No deitado o som, ao acordar eu vi o lindo céu perto de mim. E me abrai dizer que esse amor não mudou, que dentro do Gênesis ele é o senhor de amor. Ele é o criador. Eu não me abrai dizer que esse amor não mudou. Por isso eu não... Eu não me abrai dizer que esse amor não mudou. Eu não me abrai dizer que esse amor não mudou. Ele é o criador.